Boa noite a todos, senhor desembargador, doutor João Maria Lois, senhor governador Reinaldo Azambuja, em nome de vossas excelências, eu quero cumprimentar toda a mesa, todas as autoridades que acompanham a mesa, senhoras e senhores, antes de falar algumas palavras aqui para vocês, que eu escrevi de forma carinhosa para poder representar aqui todos os meus colegas da bancada federal de deputados federais, e aqui eu já quero registrar nosso deputado federal Nagoberto, doutor Luiz Orlando, Vanderlober, Tio Trutz, nossa Tereza Cristina, deputado, nossa doutora ministra, Bela Pereira e Fábio Tratti. Antes de tentar expressar um pouco do sentimento da nossa bancada, eu gostaria de pedir licença a todos vocês, aos meus colegas, para poder fazer aqui um registro pessoal da minha imensa alegria e emoção neste momento. Eu compartilho com cada um dos presentes neste ato o sentimento que toca o coração da menina que veio do interior, lá de Culturama, que jamais imaginou um dia estar aqui convocada a representar e falar em nome de todos os deputados federais eleitos e deputadas. Desde nos anos de trabalho na roça, até a mudança para a capital, a conquista do sonho de ser professora, depois vereadora por duas vezes em Campo Grande e hoje vice-governadora foi um longo itinerário de lutas e conquistas. E aqui eu não posso deixar de fazer uma singela homenagem à generosidade dos meus pais, pequenos labradores, gente simples do nosso interior, que se sacrificaram a vida toda para que aquela menina pudesse se entregar à sua vocação e ao seu sonho. E aqui, em nome do meu pai, o seu auxílio desmodesto de Oliveira, minha mãe, dona Fulgência, eu quero cumprimentar todas as familiares que estão presentes aqui nesta noite. Dizer que eu acredito, afinal, que a vida pública prevaleceu como o meu destino porque sempre fui sustentado por uma fé inapalável, na nossa capacidade comum de perseverar, de aprender, de melhorar, de avançar e depois contribuir para transformar, para melhorar a realidade onde nós vivemos. Estou, portanto, senhoras e senhores, agradecida, emocionada e honradíssima. Prata-se de uma posição que exige enorme responsabilidade. Vencido o cenário de disputa política e do enfrentamento democrático, procurei buscar hoje aqui posições que nos unissem e que nos unissem de verdade, independentemente do que defendemos no campo partidário, das ideologias que professamos, dos diferentes pontos de vista que lançamos ao debate popular. Um ponto nos une definitivamente. E esse ponto é a defesa intransigente e permanente das causas e dos interesses do povo do Mato Grosso do Sul. Tenho absoluta convicção de que não há entre nós um só líder capaz de ser exibida a grande responsabilidade de somar forças para superar problemas históricos gigantescos sobre os quais temos todos lutado com todas as nossas forças nesses 41 anos de existência do nosso Estado. Se avançamos nesses anos recentes, e acredito sinceramente que avançamos como nunca, devemos estar preparados para continuar tocando a grande empreitada que é a construção real completa dos sonhos do Mato Grosso. Desde a histórica divisão, temos tomado uma só direção, a luta diária por melhores condições de vida para a nossa gente. Luta que se traduz em um Estado e uma sociedade mobilizadas em torno de objetivos coletivos cruciais ao nosso processo de desenvolvimento. Almejamos a retomada de um vigoroso crescimento sustentável e responsável, até aqui muito comprometido pela maior recessão histórica da nossa nação. Um crescimento que não seja apenas estatístico, mas que tenha a generosa capacidade de nos acolher a todos, especialmente os que mais precisam, sem deixar ninguém para trás. E aqui eu peço licença mais uma vez para abrir um breve parênteses. Nesses anos em que ocupei a desafiadora posição de vice-governadora do Estado, participei por dentro do processo de gestão, de cada batalha travada pelo nosso governo em diferentes campos. E já sabemos, em nenhum momento a conquista é fácil, é simples. E tenho certeza que o que nos espera também não será. Mas hoje temos uma nova perspectiva comum. Podemos lançar adiante o olhar da esperança de quem já combateu o bom combate e conseguiu quase o impossível em tempos de grave crise e risco efetivos à governabilidade. Aqui, parceira, desde a primeira hora, me coloco como testemunha das imensas dificuldades enfrentadas pelo governador Reinaldo Azarujo. Poucos, muito poucos, têm a dimensão correta do que foram esses anos. E mesmo assim, jamais perdemos a fé, jamais perdemos o equilíbrio e a coragem para fazer o que precisava ser feito. Fizemos. Porque para nós sempre prevaleceu o tempo todo o senso de responsabilidade. Por isso, faço aqui minha homenagem pessoal ao governador. Não apenas pelas reformas que empreendeu, não apenas pelos resultados efetivos e empremáticos que conquistou, mas pela capacidade de enfrentar e resistir no momento mais difícil da história do país e do nosso Estado. Obrigada, governador. Quero dizer que, muito além do cumprimento de grande parte dos compromissos que nós assumimos em 2014, este foi o principal. A verdadeira mudança empreendida no nosso Estado foi governar com absoluta responsabilidade. Sr. Presidente, Sr. Governador, parlamentares eleitos e reeleitos, senhoras e senhores, acredito que essas eleições foram únicas em nossa história, porque foram realizadas sob o signo da crise. Crise econômica severa, crise política aguda e uma indiscutível crise de representação nacional. O novo parlamento da Câmara Federal, que se ergue neste momento do voto popular, tem deveres que nenhum outro a qualquer tempo teve. Em especial o dever de não se esquecer que as ruas falaram e então, dessa forma, a gente ir lá e cumprir a nossa missão. O país pede por reformas que não podem mais esperar. E aqui, cometa a ousadia de advogar a real capacidade de diálogo, de conciliação e de informação e de consensos dessa nova bancada em torno das matérias legislativas que mobilizarão o nosso povo neste tempo. É crucial apoiar uma reforma administrativa para reduzir o gigantismo do Estado Nacional e o desperdício calamitoso dos recursos dos cidadãos. Precisamos nos debruçar sobre uma consistente reforma tributária, que alivie o peso insuportável dos impostos sobre quem trabalha e produz e precariza as grandes políticas públicas essenciais. Não haverá mais governabilidade sem uma profunda reforma da Previdência e de uma reforma política que tenha um condão de conter desvios, abusos e recuperar a nossa capacidade de diálogo com o nosso país. Entre essas grandes reformas, há outras que também nos convocam especialmente. O Brasil precisa recuperar o sentido da federação, que carrega esse emblema. Somos, afinal, uma república federativa ainda dominada pelos males da concentração que subjulga estados e municípios e distancia a nação dos cidadãos. As áreas essenciais precisam de especial atenção, porque são fundamentais a vida dos mais pobres. E nós, políticos, governamos para todo mundo, mas é em especial para aqueles que mais precisam. Devemos a eles uma saúde decente, uma segurança que funcione e uma educação habilitadora da plena cidadania. Faço questão de também lembrar os grandes desafios que envolvem a mulher brasileira nesse tempo. Desafios no campo do trabalho, da segurança e dos direitos fundamentais, tantas vezes ignorados, quando não atropelados e subjugados ao arrepio da lei. Ao lado dela, estão também as nossas crianças, o nosso futuro, que merece e precisa ser bem cuidado ou jamais chegará para todos, como todos nós advogamos. Sobre eles, sobre o futuro, eu gostaria de terminar com a citação do grande poeta Manuel de Barros, que diz assim, ontem choveu no futuro. Uma frase poética, sim, mas que também nos faz pensar que a responsabilidade pela construção do amanhã é inteiramente nossa e o futuro já começou. Muito obrigada, senhoras e senhores, por me ouvirem. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos juntos lutar por um Brasil que nós queremos e sonhamos. Que Deus nos abençoe. Aplausos 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 Aplausos